Fala galera do vinho, meu nome é Sandro No vídeo de hoje, pra finalizar a série de 3 vídeos Vou falar desse cara aqui Maliflor, 2010, Arthur Itel Quase não gosto de argentino, né? Difícil falar desse cara, hein? Feito pelo Michel Roland Na bodega dele Que chama Roland, no Vale do Uco Não dá pra vir coisa ruim, né? Vem comigo Muita gente conhece o Mariflor Simples, tá? Que é da Roland também Agora, esse aqui O cara fez 3 vinhos tops Que ele homenageia os netos Esse daqui é em homenagem ao Arthur Itel Que são os gêmeos E aí tem mais outros 2 tops Que eu não lembro o nome dos outros netos Eu achava que era filho Mas depois fui ver neto Os 3 vinhos aqui Que eu coloquei na série Todos com 24 meses de carvalho francês De primeiro uso Então a comparação da madeira é igual Agora, cara Esse aqui é 70% Malbec 30 Syrah Lembrem do La Violeta Que eu falei Que é um dos melhores vinhos Que eu já provei Mesma linha Só que o La Violeta É 100% Malbec Mas é feito no terreno do lado E aquele lá O Michel Roland supervisiona Esse daqui Ele é o enólogo Olha o álcool desse cara Estão vendo aí? 16.9% de teor alcoólico É praticamente um porto Vinha um coice Então, agora Tá aqui Eu falei que ia revelar no último vídeo Minha preferência Esse aqui levou o dia Tá? Quando nós degustamos Antes de ontem O Argentinão É um coice Do jeito que eu gosto Puta que vinho Muita madeira Muita fruta negra Um pouco de café Vinho encorpado demais Esse aqui realmente Passa no pão É uma geleia de uva Cara Fantástico Fantástico Depois O português Tá? Que Pela explosão De frutas vermelhas Que eu nunca vi igual E por último Mas não que seja ruim Porque só estamos falando De vinhos excepcionais Clos Chileno Que é o que eu te falei Quando eu fiz uma degustação Só de chileno top Ele levou Mas aqui Nos outros terrois Eu acho que o Chile Ainda leva um pouquinho De desvantagem Tá bom? Então fica aqui A dica de três tops Para quem se identifica Mais com cada terroir Pode comprar E tomar Que é Nectar dos deuses Tá bom? Coincidência de ter gostado Mais do argentino Mas todos os vinhos São excepcionais Vem comigo Um outro detalhe Que eu queria falar Para vocês É que esse vinho Aqui Ele é 2010 O Clos Valeu pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenham gostado Vai embaixo Dá seu like Faz sua inscrição Ative as notificações E ajude os amantes Do vinho a crescer Direto de Bauru Para o mundo Valeu galera Um abração Tchau Tchau